Sr. Presidente, vereadores, funcionários desta casa, toda a imprensa que nos assiste, aos senhores ouvintes, queria começar minhas palavras e agradecer o nosso médico deputado Dr. Simval Malheiros, pela sequência no nosso projeto, realizando o terceiro multirão de cirurgias. Foram aproximadamente mais 20 cirurgias neste final de semana, realizado aqui em Marília, no dia 16, sábado passado, para atender as pessoas mais carentes. Acima de tudo, um ser humano que não mede esforços para ajudar o próximo. O mínimo que posso fazer é agradecer, independente de ter votado não ao processo de investigação, nosso presidente Michel Temer, mas que o seu trabalho humanitário supera tudo. Verdade seja dita, Dr. Simval Malheiros faz jus ao título de cidadão marilense que vai receber em Marília, que com certeza ele foi aceito unanimamente por esta casa e por todos os vereadores. Dr. Simval Malheiros, a pedido desse vereador que vos fala, já tirou 60 pessoas da fila de espera em nosso município e outros, gratuitamente de sua parte, que há muitos anos estavam esperando por essas cirurgias. Agradecer também, Dr. João Paulo e a equipe de enfermagem, o Corpo Clínico da Unimar, a senhora Márcia Mesquita Serva Reis, pelo acolhimento. E quanto a um jornal que vem atacar, a honra, veio fazer uma pergunta ao seu editor. Onde estão os outros deputados de Marília, que se dizem de Marília? O que estão fazendo por merecer? O que estão trazendo para Marília e a nossa população? A não ser escândalos e muita politicagem, em vez de políticas sérias. Fiquem sabendo, estamos trabalhando para o município. É muito simples, façam o mesmo que vem fazendo. Senhor prefeito, precisamos providenciar os uniformes dos nossos funcionários, principalmente da coleta, os coletores, um pouco mais de dignidade e respeito para com os nossos funcionários da coleta de lixo, pois estão à mercê há muito tempo sem terem um uniforme de trabalho. precisamos modernizar também os nossos equipamentos de capinação. Roçadeiras costal estão escateadas. Precisamos levar uma roçadeira para cada distrito, para não ficarem muito tempo no meio do mato, como estão ficando. Mas, venho agradecer aqui também ao secretário Mustafa por toda a atenção que vem nos dando, com todas as dificuldades. Senhor prefeito, precisamos de um socorro urgente aos caminhões da coleta de lixo. Os caminhões estão velhos, estão parados, sem a manutenção. Antes de entrarmos em mais uma vez num colapso, como entramos no final do ano passado, precisamos dar uma atenção na frota de caminhão do nosso município. Peço atenção também, senhor prefeito, para a recuperação das máquinas, para a manutenção das estradas rurais. Nos dê uma atenção. Vou fazer uma sugestão, se possível. Vamos fazer um leasing para a aquisição de algumas máquinas, de alguns caminhões vasculantes, para renovar a nossa frota. e dessa forma podemos dar mais atenção aos nossos produtores rurais e ao agronegócio. Também estou pedindo para que façam estudo dos projetos de Wi-Fi gratuito para a população de Marília e principalmente da área rural, dos distritos rurais que são afastados de nossa cidade. Uma forma de interagir com a população mais carente, que não tem condições financeiras às vezes, colocando alguns pontos em algumas praças aos finais de semana, pelo menos. Queria falar sobre a falta d'água aqui em Marília. Queria lembrar que o grande problema da falta de água aqui em nosso município se dá às políticas públicas passadas, não só as nossas, que estamos agora, que também não fizeram os investimentos em tecnologia em reservatórios para armazenar água. Isso é um problema crônico que se estende há muitos anos e não podemos responsabilizar uma administração que começou a trabalhar há oito meses, que, por sinal, pegou a autarquia cheia de problemas, sucateada, para não se dizer quebrada, que, inclusive, estava à venda. seu ex-presidente Beca fez um excelente trabalho à frente desta autarquia. E agora, o senhor Marcelo Macedo, junto com o engenheiro Augusto, João Augusto de Oliveira, filho, que tem capacidade de sobra e vão resolver esses problemas e tenha certeza disto. Seria uma questão de tempo. que, por sinal, compraram maquinários, carros, uma retroescavadeira, está sendo licitada, cinco caminhões, está adquirindo uma bomba para o Poço Profundo, para o Jardim Maracá e o Jardim Montana, que servirá a 5.500 famílias. isso não foi projetado pela administração dessas casas. Então, elas estão sendo entregues à população sem um posto, sem um posto profundo. E também dizer que o DAEM uniformizou todos os funcionários, inclusive a secretaria, coisa que, há muito tempo, não tinha sido feita, se não me engano, desde 2008. Senhor prefeito, venho cobrar uma atitude sobre a área do antigo Matadouro de Marília, que é muito abrangente. Vamos pedir a integração de posse? Sim, mas para que seja dividida, para que outras ONGs pudessem colocar os seus projetos em prática, retirando os animais abandonados das ruas. Vamos fazer as iniciativas privadas para nos ajudar. Hoje, só uma ONG tem o acesso a esse espaço. pois todas essas ONGs que estão aí sem os locais também têm o mesmo direito de usufruir desse lugar. E não só uma. Não acho isso justo. Vamos agir o mais rápido possível em relação a esse processo, senhor prefeito. E para dizer, para finalizar minha fala, o que tenho a falar é que vamos ter o rodeio sim, Marília, pois estamos embasados em uma lei de novembro de 2016, onde o rodeio virou patrimônio cultural e bem material do país. estamos embasados também em uma PEC 304 de 2017, que passou a ser uma emenda constitucional de número 96 e de um projeto de minha autoria sobre o número 50 de 2017, que regulamentou a lei no município de Marília. e o que tenho a dizer, só tenho a lamentar a estas ONGs e dizer que uma lei federal sobrepõe todas as leis, sejam elas estaduais, municipais, que o raio que o parta. Vamos fazer o rodeio sim, direitos iguais. Quero dar, junto com o Examar e trazer um pouco mais de entretenimento para esta população de Marília, que está carente de shows, que tem que sair de Marília para assistir um rodeio, como tivemos este final de semana em Pompeia, Oscar Bressani. Marília vai ter o nosso rodeio tão sonhado que há 16 anos, infelizmente, por algum motivo, por falta de coragem, não tivemos aqui em Marília. venho dizer que estamos embasados em leis e lei tem que ser cumprida. São essas minhas considerações. Muito obrigado. de Marília. Marília de Marília Amém.